Fala moçada, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convido a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e se inscreve, tá bom? Se inscreve no canal que é muito importante. Galera, tivemos surpresa no draft, né? Tivemos surpresa no draft, uma surpresa que, pelo fato de ser surpresa, ninguém esperava, inclusive eu mesmo fiquei em choque quando eu vi acontecendo, que foi o Paulo Banqueiro sendo escolhido na primeira escolha geral pelo Orlando Magic. De cara, muitos já começaram a crucificar o Orlando, dizendo que caramba, como o Orlando é burro, como que deixa passar o Jabari, como que não pega o Jabari Smith na pick 1, é maluquice, o Banqueiro na 1 não dá, mas eu particularmente, eu não consigo dizer que o Orlando foi burro ou o Orlando errou selecionando o Banqueiro na 1. Sabe por quê? Eu tenho batido nessa tecla desde o começo dos meus scouts, de todos os prospectos, você pode acompanhar, tem uma playlist inteira no canal sobre isso, de que o Paolo, ele é o prospecto mais pronto, tá? De todos os jogadores dessa classe, o único que eu vejo que você pode botar ele num time e ele vai entregar algo parecido do que ele entregou no college, é o Banqueiro, tá? Todos os outros, e o Jabari Smith se enquadra nisso, eu vejo precisando ter um tempo de adaptação, né? Na minha visão, a gente só vai ver um Jabari realmente no nível que ele pode apresentar depois da vigésima, vigésima primeira partida, porque ele vai precisar de um tempo de adaptação. O Banqueiro é um cara que ele já tá pronto fisicamente, tecnicamente, ele vem de uma faculdade que prepara muito bem seus jogadores, que é Duke, né? Se a gente for pegar os últimos prospectos de Duke que chegaram na NBA, todos tiveram impacto imediato, Cary Irving, Jason Tathan, são só dois exemplos, entende? Então, Duke forma grandes jogadores. E quando o Coach K falou em entrevista que o Banqueiro é o melhor prospecto que ele trabalhou nos últimos 10 anos, eu olhei e falei, beleza, esse moleque tem um selo de qualidade. Então, ele é o prospecto mais pronto. Então, é até contraditório se eu chegasse aqui e falasse, não, o Orlando foi burro, o Banqueiro não poderia ser a PIC 1. Como que o prospecto mais pronto não poderia ser a PIC 1, entende? É maluquice, é doideira falar uma coisa dessa. Então, não tem como dizer que o Orlando errou, mas eu posso dizer que o Orlando perdeu uma oportunidade, tá bom? Porque no draft, e pelo menos essa é a minha visão, você tem que priorizar duas coisas, tá? Piso e teto, tá? Se você tem um jogador que tem um piso aqui, mas tem um teto de evolução aqui, você tem que pensar duas vezes. Ou, se você tem um jogador que tem um teto aqui, mas hoje ele te entrega só isso, você também tem que pensar uma coisa. É o caso do Chet Holmgren na minha visão, tá? Eu acho que o Chet tem um teto muito mais alto do que ele pode entregar hoje. Agora, quando você tem um jogador que tem um piso bom, mas tem um teto absurdo, esse é o cara que você tem que selecionar na primeira escolha. Na primeira escolha que você tiver, você tem que selecionar esse cara. O Banqueiro é um cara que tem um piso muito alto, mas eu não vejo ele podendo evoluir tão a mais. Eu não acho que o Banqueiro vai ser um cara tão diferente do que ele é hoje, daqui 10 anos. Já o Jabari, ele já tem um nível muito bom, mas eu vejo ele tendo uma evolução muito maior daqui 10 anos do que o Banqueiro. Então, você entende a diferença? Você tá pegando um cara, o Magic seleciona um cara que hoje ele já vai te entregar muita coisa, ele já vai te entregar muita coisa, mas que no longo prazo, talvez ele estaguine, talvez ele não te entregue tanta coisa assim de diferente. Agora, se pega o Jabari, como o Houston fez, o Houston pegou um cara que hoje ele já vai te entregar uma coisa muito boa, talvez não do mesmo nível que o Banqueiro, mas vai te entregar um bom e daqui 5, 6 anos ele vai te entregar um ótimo. O Banqueiro, ele é consistente, eu não vejo ele tendo um pico. Já o Jabari, eu vejo ele sendo também consistente, não tanto quanto o Banqueiro, mas ele tendo um pico muito alto. Então, não tem como condenar o Magic por ter escolhido o Banqueiro, mas a gente pode condenar o Magic por não ter escolhido o Jabari. Essa é a questão. Escolher o Banqueiro não é um erro, não escolher o Jabari é um erro, entende? Então, pra essa galera que tá crucificando o Magic, falando que o Magic jamais poderia ter escolhido o Paolo na 1, não é bem assim, eu não concordo. Eu não concordo. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com quem diz que o Magic deveria ter pegado o Jabari, entende? Mas, de qualquer forma, são dois jogadores muito bons, muito talentosos. Pra mim, são os dois favoritos a concorrer ao Rook of the Year, tá? São os dois melhores prospectos desse draft. De longe, de longe, tá bom? Como torcedor do Thunder, eu fico chateado do Thunder não ter pegado o Jabari, mas o Chet é um cara que tem um teto muito alto e é aquela. Se ele der certo, vai dar muito certo. Agora, se der errado, ele vai dar muito errado. Eu não vejo isso acontecendo com o Jabari e com o Paolo, entende? Então, são dois jogadores aços, mas não deixa de ser uma surpresa. Foi uma surpresa o Paolo sair na 1 e foi uma surpresa ainda maior o Jabari ter caído pra 3. Mas, de qualquer forma, eu não consigo dizer que o Orlando errou. Tanto é que no meu vídeo de vencedores e perdedores, eu não consegui colocar o Orlando como perdedor, mas, ao mesmo tempo, eu também não consegui colocar como vencedor, entende? Então, eu sei que é difícil pro torcedor entender o porquê que o Orlando não pegou o Jabari, mas eu consigo entender. Pra mim, o Orlando pegou o melhor prospecto, o cara mais pronto. E o cara mais pronto hoje é o Paolo, eu escolheria na Piquim? Não, mas eu não condeno quem escolhe, tá bom? Ó, o que que você achou dessa escolha do Magic? Você tá no time de quem condenou o Magic ou de quem concordou com a escolha? Comenta aqui, que é muito legal saber de vocês suas opiniões. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, que é super importante, compartilha o conteúdo com seus amigos, que é mais importante ainda pro canal continuar crescendo. Estamos com a saga, estamos com a saga dos 16 mil inscritos, estamos quase batendo 16 mil, então você que ainda não é inscrito, se inscreve pra gente bater essa meta maravilhosa. E no mais é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo aí pela audiência, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.